Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos lá, boa noite para a última edição de hoje aí do R News, tá? Vamos começar falando aí do George Bush que morreu, mas o George Bush pai, não o filho, tá? Lembrando, já deixa o like no vídeo, tá? Pra não esquecer, já deixa logo aí, se eu não esquece, tá bom? E comenta, compartilha, vamos lá, bastante comentário aí embaixo aí, vamos até a receita de hoje, tá bom? Vamos lá então. O Netanyahu falou sobre aí o Bush, nós sempre nos levaremos do seu compromisso com a segurança de Israel, tá? Eu vi que tinha, eu postei uma parada lá na comunidade do YouTube, avisando aí logo, de primeira, assim, quando ele morreu. E tem muita gente que saiu xingando ele, por quê? Comenta aí, comenta aí, eu quero saber por que vocês não gostam dele, fala aí, tá? Ó, primeiro-ministro elogia o 41º presidente dos Estados Unidos pelo papel de ajudar a libertar os judeus soviéticos, abre aspas, esforços para alcançar a paz, fecha aspas, na conferência de Madrid e ajuda a trazer os judeus etíopes para Israel, tá? Então, segue a matéria para vocês aí, eu vou resumindo aí tudo que eu puder, a matéria, como vocês sabem, está aí embaixo aí, no segundo link aí de baixo, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é uma encrenca, Pompeu, Mike Pompeu falou o seguinte, O Irã testou mísseis com capacidade nuclear, capacidade, tá? Nuclear que podem atingir qualquer parte do Oriente Médio. O secretário de Estado dos Estados Unidos acusa Teherã de violar a resolução da ONU, esquerdo pata, que não serve para nada, E alerta para o risco de escalada na região, se não conseguir, se não conseguimos restaurar a dissuação. E aí vai, tá? O secretário de Estado, Mike Pompeu, acusou no sábado o Irã de testar um míssel balístico de médio alcance, capaz de transportar múltiplas ogivas, que segundo ele poderia atingir qualquer lugar no Oriente Médio ou até mesmo na Europa. Segue a matéria, a matéria também está aí embaixo para vocês. O próximo aqui, Palestina, fala o seguinte, Israel pode invadir prisão para libertar cidadão dos Estados Unidos, tá? Na semana passada, o embaixador dos Estados Unidos, Israel, David Friedman, pediu o lançamento, quer dizer, a soltura de Akel. É o americano-palestino que está preso numa prisão de palestino, beleza? E segue a matéria aí para baixo também, ó. Aí você pode ler aí também, pode dar alguma encrenquinha aqui, tá? Segue a matéria também para vocês aí embaixo. Atenção nessa aqui da IDF, unidade de canina de Ocats IDF, que é, que perfura para a guerra, nossa senhora, isso aqui eu traduzi, não corrija essa tradução, mas enfim, vamos lá. Tanto os regulares, quanto os reservistas que participam do exercício, participaram do exercício nessa semana, tá? Então, quer dizer, tanto os soldados regulares, quanto a galera da reserva. A unidade de elite Ocats IDF, realizou uma semana de treinamento intensivo, praticando cenários de emergência e vários cenários de combate, disse o porta-voz do IDF, na noite de sábado. De acordo com os militares, o exercício começou no final da semana passada, na tropa tanto regular quanto reserva. Foram mobilizados e passaram da rotina para a emergência, passaram da rotina para a emergência, tá entendendo? E começaram uma série de preparativos para cenários de combate e segue a matéria para vocês lerem também, tá? Tá, tá bem ilustrado aí, falando dessa divisão, hein, do IDF aí, beleza? Tá tendo algum preparativo para alguma guerra, não sei, quem sabe, talvez. Mais uma aqui, na fronteira norte, aqui, onde eu moro, eu não moro na fronteira, mas é perto da fronteira norte. Eu já falei em outros vídeos, 60 quilômetros daqui ao Líbano, tá? 60 quilômetros de onde eu moro. Na fronteira norte, as forças da IDF e do Hezbollah observam umas às outras, fica de frente, assim, dividida pelo muro, tá? Em uma noite de lua cheia, cerca de duas dúzias de soldados israelenses com equipamento de combate marcham perto de uma aldeia fronteiriça libanesa com um cão farejador de bombas em busca de explosivos e infiltrados. De repente, a força para e você desce para ler a matéria, beleza? Porque é, desce para ler a matéria. Segundo link, você cai no site do Hezbollah, 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 hezbollah.com.br, beleza? Vamos partir para a penúltima. Encrencona agora aqui, ó. Relatório. Rússia conclui o envio de defesa aérea para Síria. Mandou os S-300 todo, mandou tudo que tinha direito para lá. mas mesmo essa semana Israel fez um ataque na Síria anteontem, mas o S-300 ainda não está ativo então está aí, a Rússia completou o envio de sistema de defesa aérea para a Síria o que limita a capacidade dos Estados Unidos e de Israel em operar no país e no leste do Mediterrâneo segundo um novo relatório publicado pelo Instituto para o Estudo de Guerra sua sigla em inglês, ISW, com sede em Washington e o relatório apresenta uma imagem clara da acessão do entrecheiramento russo na Síria enquanto Putin e o Ocidente entram em confronto nos últimos dias sobre conflitos navais na Ucrânia, quer dizer, o bagulho está generalizando a Rússia está arrumando encrenca geral para que lado que vai estourar a guerra, não sei, mas a Rússia está arrumando encrenca para todo lado eu acredito mais que essa história é uma guerra entre Rússia e Ucrânia a gente tem que ficar de olho e a coisa esquentando lá, a gente passa a notícia aqui também tá, porque é que eu já falei, o canal é sobre notícia de Israel ou então de algum outro país que se desrespeita a Israel mas se a coisa é muito grave, a gente não te sei aqui também beleza, e a matéria segue aí para baixo para vocês também e para a gente finalizar hoje tem receitinha para vocês, tá, facinha amanhã, a partir de amanhã, eu vou passar a semana inteira colocando no final do vídeo sempre no final do último vídeo do dia uma receita de Hanukkah, beleza? já que a semana vai ser Hanukkah, então a partir de amanhã, receita de Hanukkah durante a semana toda fiquem ligados aqui no canal, principalmente nesse último vídeo tá, no resumão aí então hoje é fácil, é fácil, é fácil batatas canoas temperadas é, aí tá aí para vocês aí não vou ler a receita, mas é tranquilo ele chama de barco de batata temperada mas a gente chama de batata canoa, né a receita não é difícil, tá de 25 minutos para temperar tempo total 35 serve de 4 a 6 porções dificuldade média mas não é média não, isso aí é molinho molinho, tá bom gente? então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos ficar de olho no canal porque tem algumas frentes aí que o bicho pode pegar tá, e já sabe like no vídeo vai, se você não me deixou o like, deixa agora já deixa agora, por favor o like ajuda o canal o like ajuda, vamos lá o like ajuda o canal o comentário ajuda o canal você compartilhar ajuda o canal tá, tudo isso ajuda o canal, beleza? e as matérias quando você ler também no nosso site de realidade israelense.com.br que tá aqui, tá sempre tem isso aqui, ó toda matéria tem esse curtir aqui, tá se você clicar nele, você também vai estar ajudando aí e você pode compartilhar, ó você pode enviar via Twitter via Facebook você pode compartilhar a matéria que também ajuda aí o nosso trabalho aqui, beleza? então é isso, gente obrigado quem colabora e tamo junto e não esquece de deixar like eu tenho que ser sempre enxergar o salve porque o YouTube já já tira os like que a galera dá então né, vamos ver o máximo de like que a gente consegue manter tá obrigado amanhã a gente volta vocês sabem a gente volta amanhã a primeira edição é sempre às 10 horas da manhã e a última é sempre às 10 horas da noite durante o dia tem algumas outras aí não tem horário certo vai dependendo das notícias tá é isso obrigado boa noite pra todo mundo qualquer coisa e break news eu volto se precisar tamo junto é nóis forte abraço valeu até mais beijo e abraço e fui acabou tchau